Fala galera, estamos aqui então com a DLC do Raptor Squad, onde temos as skins da Blue, Charlie, Delta e Echo finalmente lançadas aqui no Jurassic Evolution. Eu criei um mini Safari aqui, como vocês podem ver, olha só, tem alguns galimimos aqui, mas eu pretendo colocar alguns outros dinossauros até alguns competidores para lutar com o nosso esquadrão pela liderança aqui do Safari. Aqui vocês podem ver então, temos a Blue que está em primeiro, a segunda é a Charlie, depois a Delta e por último a Echo e aí temos um galimimos aqui aleatório, que eu já vou liberar nessa. Beleza então, vamos esperar o galimimos sair e aqui eu já libero, vou liberar esse aqui, o Dracorex também é bom que a gente caça e já vê como é que é também o ataque, se bem que eu acredito que como é só uma pele diferenciada não vai ter nenhuma coisa modificando mais do que isso, sabe, no caso ele não vai ficar mais forte o Raptor, acredito eu né, vamos ver. É a primeira vez que eu estou olhando aqui, então vamos lá galera, eu estou super ansioso, sério mesmo. Vamos aqui, vamos liberar então, primeiro a Blue, depois... não, vamos liberar por partes né, não dá para liberar tudo rapidão. Vamos lá, vamos ver, aqui ó, está saindo a Blue, olha só, muito linda, tem aquele detalhe igualzinho ao filme. Caraca, é igual galera, nossa, muito legal, sério, muito legal mesmo. Olha aqui, já vai caçar, vamos ver. Vai Blue, mostra o que é que manda agora do início. Ih, já vai pegar ali eu acho, será? Aí ó, já vamos ter a caça com a Blue, vai Blue, mostra quem é que manda. Lembrando que a DLC, ela é R$8,00, é bem baratinha, está aí no Steam. Olha só, pegou, foi. Masá Blue, muito épico aqui, eu vou até mudar para Blue, vamos mudar aqui né, porque tem que entrar no clima também, tem que dar o nome para o dinossaurinho. Aqui vocês podem ver que não tem nenhuma modificação muito acima, na verdade só tem aquela modificação mesmo de trazer estrelas mais para o parque, porque a gente modificou a pele no caso né, mas em relação a força e velocidade e tudo mais é a mesma coisa. Aqui ó, vocês podem ver o gene de ataque é 60 e é 16, padrão aí dos velociraptores. Agora vamos liberar então a Charlie, vai lá Charlie, mostra quem é que manda. Olha só, vai sair aqui, vai sair, vai aí, olha a Charlie também está muito massa. Eu quero ver a Echo, se ela é de fato da mesma coloração que a gente usava antes né, mas acredito que não, não seja um laranjão. Olha só, linda, linda. Isso aí, vamos botar Charlie já também. Aí ó, Charlie. Lembrando que todos os raptors do squad são fêmeas, muita gente confunde ainda dizendo que são machos, mas não, são todos fêmeas. Oh my god! A Blue já está se comunicando com a Charlie. Ih rapá, é agora. Imagina a gente ter uma lutinha entre eles, que isso, não pode hein, não pode. Vamos liberar agora a Delta, vai Delta, sai aí. Saindo a Delta, olha só, muito lindo. Eu gosto bastante da Delta, embora eu não goste do verde, da tonalidade verde, eu acho muito massa no squad, fica muito bonito. Eles tem uns detalhezinhos de outras cores também, que deixam de fato bem diferente dos outros raptores. Eu acho muito legal isso. Tipo, é uma coloração única mesmo. Muito massa. Vocês podem olhar, tipo, nos outros raptors, geralmente eles tem uma coloração, tipo, meio parecida com o outro, não é uma variação muito grande. Só tem aquele laranja lá, que a gente usava como eco, lembra? Então, só aquele. Mas olha só, quase todo o esquadrão reunido. E agora, por último, a eco. Vamos ver, só vou tirar aqui e ir pra esse lado, que é melhor de enxergar por causa do sol. Aí, ó. Olha só, e de fato tem aquela coloração alaranjada, só que tem predominantemente meio que um marrom e verde. Muito interessante, olha só. É isso, é linda, linda. Todas são muito lindas. É verdade. Aí, o esquad, finalmente reunido. Todos eles. Deixa eu ver aqui se o social tá beleza. Deixa eu dar uma olhadinha, que era o social mesmo. Aqui, ó. Dois de seis. É que a Blue não tá perto aqui tanto dos outros. Agora vamos liberar os de Lofossauros. Aí, ó. O perigo chegando. Enquanto isso, eu acho que eu vou colocar mais algumas coisas pra eles interagirem. De repente, uma Indominus Rex. O que vocês acham? Já era. Já botei. Perguntei. Já ataquei aqui a Indominus. Você não vale nada. Enquanto isso, o Dilofossauri tá correndo ali de boa. Vai, Dilu. Vai lutar com o squad? Cuidado, hein. Squad sinistro. Olha só. Vamos ver aqui. Vai ter mais ataques? Aqui vai ter mais um. Quem que vai atacar? Ah, aqui é a Delta, no caso. Toma aí, Delta. Já tem o nomezinho. Aí, pegou. E já era. Vai devorar agora. Vamos ver. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Pegou. Pegou. Caraca. Muito rápido. E a Echo aí? Que a gente não tinha dado o nome, né? Mas tá aí agora. Echo, a Delta. Nossa, galera. Sério, eu tô muito empolgado. Vamos ver aqui. Ih, rapá. Charlie, cuidado que o Dilu tá aí na tua cola. Fique atento. Aqui tá a Blue. Ó, a Blue Leader. Ai, a Blue Leader ainda. Certinho. Caraca. Vamos ver. Se bem que o Leader era o Owen, né? Não era a Blue. Mas, tipo, a Blue era dos raptores. Vocês entenderam. Caraca, a Blue sumiu, velho. Cadê a Blue? Ah, tá aqui. Ah, não. Não lutem entre si. Que isso, Delta? Que isso? Pegamos no Flagra. Estavam ali meio que começando uma briga entre si, mas desistiram. Acho que era disputa pela liderança. Ah, não, Blue. Não acredito que tu perdeu. Não, mas ainda tá de Alpha, ó. Ah, não. Caraca, a Delta... A Delta virou Alpha agora, galera. Que que é isso? Tá bom, né? Caraca, galera. A Blue passou a liderança. Opa, já posso liberar aqui, então. Vamos lá. Paxefalinha. Saindo. Queria ver eles lutando com os Zilos. Elas lutando com os Zilos. O Dilofossauro tá comendo aqui, Bendeboa. Alguns momentos depois... Eita, nossa! A Charlie tá lutando aqui. Vamos ver. Ih, rapá. Acho que vai pegar agora. Coitado, Dracorex. Mais uma mordida no Dracorex. Vamos ver aqui, 45%. Mais uma mordida. A Charlie já tomou uma cabeçada. Ih, caraca, tomou uma ainda. 66. É agora. Não, tomou outra. 49. E 18. Ih, rapá. Será que vai pegar? Acho que agora é o fim. Do Dracorex. Ou não? Ela já tá bem machucada. Mordeu. Pegou. E já era. Agora vai acabar com o Dracorex. Eita. Dizinhou. Eita. 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 Nossa. Ih, nossa. Agressividade, velho. Agressividade. Que isso. Aqui nós temos mais... De novo, velho. Quer pegar de volta. Vai pegar de volta agora. E aí, Blue? Como é que foi? Ih, botou a Delta pra correr e pegou de volta. Lutando por dominação. Eita. Aí, ó. Será? Vamos ver. Vamos ver. Vai passar a liderança? Vai passar? Ih... Não, não passou não. Ainda tá com a Delta. Caraca, velho. Isso que ela fugiu. Tá meio feio essa dominação aí, Blue. Mas lá mostrou o que é que manda. Pelo menos colocou pra correr a Delta. Tá valendo. Tá, vamos ficar observando aqui. Um pouquinho mais. Opa, mais uma batalha aqui. Agora, dessa vez, é a Eco contra um Paxefalossauro. Ih, rapaz. Eu espero que um nó tomou. 37%. Sai daí, Eco. Sai daí. Mordeu. 53. Ih... Será que a gente vai perder a Eco? Não acredito. Ah, não, Eco. Não me dá essa vergonha aí. Por favor. Sai correndo. Ah, não. Mordeu. 29. Beleza. E a Eco tá com 37. Ó, botou pra correr. Boa, boa. Isso aí, Eco. Botou moral no pack. Que isso. Quase que é a Eco que você foi, velho. O problema agora é os Lofossauros em volta. É verdade. A Indominus Rex está saindo aqui. Ih... Ih... Vamos ver. Já deu seu grito. E agora ela vai sair rumo aos Los Raptors. Será que a gente vai ter uma comunicação igual ao filme? Será? Eita. Ah, a Blue tá aqui tomando água de boa. Olha aí a Indominus vindo. Eita, nossa. Vamos olhar por cima aqui. Cadê a galera? Então, tá lá em cima. Charlie aqui. A Eco também. Perto dos Lofossauros. Ih, rapaz. Não tô gostando disso. Não tô gostando disso não. Aliás, a Charlie tá dormindo aqui, né? Beleza. Opa, a Blue tá lutando com o Pack. Ah, não, galera. Mais luta. Passou em Indominus correndo ali. Cara, tomou uma, Blue. Que isso? 86, mas tá 35. Acho que a Blue vai eliminar. Boa, Blue. Vai. Isso. Salta nele. Tomou mais uma. Ih, rapaz. 73. Atacou? Acho que mais uma elimina já. Vai, Blue. Vai atacar? A Indominus lá no fundo, de boa. Só tomando água. Peraí. Ah, atacou. Agora sim. Pronto. Eliminado o Paquinho. Chegou. Desviou. Tomou uma. Caraca. Já era. Acabou. Já deu seu grito também, chamando. A Indominus ali se deu um rebuliço. Essa água tá boa aí, Indominus. Não tá, né? Vou ficar de olho aqui por cima. Mas bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu achei que elas iam se interagir aqui, mas... Pelo que parece... Olha só. Olha só. Não é que iam mesmo. Ih, rapá. Ó a briga. Ó a briga. Igual ao filme, né? Mas não. A Blue saiu. Ela não quer se meter com essa luta aí. Não quer lutar. Olha só. Muito lindo. A Indominus observando. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, lembrando que... Essa DLC está na Steam por R$8,00 atualmente. Então, corre lá e adquira já. Se vocês quiserem safar alguma coisa, é só falarem. Pra mim, eu tô pensando em fazer. O que vocês acham? Valeu, então, a todos. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho